No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar esse incrível efeito de grafite em um texto aqui no Corel, por isso não saia daí para não perder nenhum detalhe. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Steve e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trago toda semana um conteúdo de qualidade em que te ajuda a entender melhor essa ferramenta tão incrível que é o CorelDRAW. Por isso, já vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações, assim você estará dando aquela força para o canal, além de ficar por dentro de tudo que eu fizer por aqui. Aproveite também e compartilhe com seus amigos. Já com o arquivo aberto aqui, eu vou inserir a primeira imagem que iremos utilizar para a criação desse efeito. Eu vou deixar no link da descrição o site onde você pode encontrar todas as imagens que vamos utilizar aqui no vídeo de hoje. Clicando na ferramenta texto, eu vou inserir a palavra que desejo aplicar o efeito, vou configurar o tamanho e escolher a fonte. Aqui eu utilizei a fonte Dumbnerd. Feito isso, eu vou na ferramenta envelope para inserir uma curva bem de leve aqui no texto. Inclusive eu tenho um vídeo mostrando como você pode estar trabalhando com essa ferramenta. Eu vou deixar aqui no card para você conferir depois. Já com essa parte concluída, eu vou pintar de branco e inserir um contorno externo preto. Para isso, seleciono a ferramenta contorno, escolho a cor preta e clico em contorno externo, lá no menu superior. Reduzo um pouco a espessura dele para não ficar muito grosso e depois clicando com o botão direito sobre o contorno que eu acabei de criar, eu vou separá-lo do texto, selecionando a opção separar contorno ou simplesmente utilizando a tecla de atalho CTRL K. Selecionando o texto branco, clique em F11 para abrir as opções do preenchimento do gradiente. Aqui eu já deixei salvo um preset do preenchimento, conforme eu vou utilizar para poder agilizar o vídeo. Nesse caso, você deve configurar o preenchimento do gradiente para que fique dessa forma. Você vai criar mais dois pontos, clicando duas vezes na parte inferior da barrinha de cores e colocarem-as em distâncias iguais. Assim vai ficar da seguinte maneira. O primeiro quadrinho e o último ficam nas extremidades, conforme o padrão quando você abre o preenchimento do gradiente. Os outros dois que você inseriu, você vai colocar um na posição 33% e o outro na posição 66%. Após isso, é só colocar as cores. Eu vou deixar na tela os códigos hexadecimais de cada cor, caso você queira colocar as mesmas cores. Concluída essa etapa, nós iremos no menu efeitos, depois em efeitos 3D e clique em relevo. Assim, é só colocar os valores que você julgar melhor para a sua arte. Aqui, cada caso é um caso. Talvez minhas configurações não fiquem boas para o outro tipo de fonte, quando se tem tamanhos diferentes. Enfim, o ideal aqui é testar até chegar a um resultado parecido com esse. Selecionando agora o contorno preto que nós separamos do texto, vá na ferramenta bloquear sombra e aplique uma sombra para cima do texto. Depois, no menu efeitos, aplicaremos uma textura de plástico para deixar com um aspecto mais metalizado. Aqui, para mim, com essas configurações padrão, já ficaram bem interessantes, mas você pode ir alterando os valores para chegar a um resultado que você ache mais interessante. Fica a seu critério. Feito isso, vamos selecionar a sombra que criamos para cima do texto e depois, clicando com o botão direito do mouse sobre ela, selecionaremos a opção Separar Bloquear Sombra, ou simplesmente clicaremos em Ctrl K. Depois, no menu superior, clicamos em Criar um Limite. Assim, vamos pintar de branco e vamos inserir um contorno externo novamente, só que dessa vez na cor branca. O próximo passo é enviar para trás do texto. Utilize a tecla de atalho Ctrl Pagedown para realizar esse reposicionamento. A próxima etapa agora é inserir mais um PNG por cima de tudo. Aplicamos o modo de mesclagem tela e aumentamos a transparência só um pouco. É só mesmo para complementar a textura de plástico que aplicamos anteriormente. E inserindo novamente uma outra imagem, vamos repetir o processo, mudando somente o modo de mesclagem, que desta vez é a luz forte. Aplicamos o modo de mesclagem tela e aumentamos a transparência só um pouco. E para concluir o efeito, nós vamos inserir umas gotas de tinta que iremos espalhar pelo texto, para que fiquem mais parecidos com a pintura em grafite. Aqui você vai escolher a que ficar melhor no texto e vai recortar para excluir o restante. Daí é só fazer o rastreio e apagar a imagem original. Faça isso em todas as gotas de tinta que você pretende utilizar antes de dar continuidade, para ganhar um pouco mais de tempo ao final. Faça isso em todas as gotas de tinta que você pretende utilizar antes de dar continuidade. Assim, quando terminar de rastrear, é só posicionar no texto por trás dele, configurar o tamanho e pintar das cores que combinam com o efeito. Aqui também não tem um padrão não. Você pode posicionar bem aleatoriamente. Faça testes. Veja de que maneira fica melhor. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse efeito? Comentem aí embaixo se você já fizeram algum efeito nesse estilo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou deixar uma playlist só com efeitos que você pode estar aplicando em um texto. Tenho certeza que vocês irão gostar. No mais, eu vou ficando por aqui. Mas estarei de volta na próxima semana. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até lá. Fiquem com Deus e até lá.